Oi, eu sou a Larissa Pereira, eu sou do marketing da ADEMICOM, Consórcio de Investimentos, e hoje estou aqui para falar um pouco da parceria com a Market for You. A gente está inovando em nosso evento hoje, tornando um congresso, e a Market for You veio para somar aqui com a gente, com a inovação, com a praticidade, e é uma parceria aí que a gente quer usar em todos os eventos. Legenda Adriana Zanotto